E agora, olha aqui, César e Fernando estarão cantando no próximo dia 11, lá no Rancho do Gaúcho, mas hoje estarão cantando aqui. E quem vier aqui almoçar com o pessoal do Fogão da Roça, vai concorrer a um convite para o show de César e Fernando, no dia 11 à noite, no Rancho do Gaúcho. Não se esqueça. Então, olha aí, dupla jovem, música boa, cantam bem, interpretam com perfeição e naturalidade. César e Fernando! Quando a gente ama, há sem razão, entra de cabeça numa relação. Vamos cumprir bem, com bem do coração, se não for bem isso, é desilusão e faz a gente sofrer. Sem saber o que fazer, não sei que vou dar um basta, não quero ver você fazendo graça. Segue o seu rumo, sai da minha vida, não te quero mais. Cachorra bandida, esse nosso amor foi sua ilusão, você só brincou com o meu coração. Cachorra bandida, esse nosso amor foi sua ilusão, você só brincou com o meu coração. Quando a gente ama, há sem razão, entra de cabeça numa relação. Se não for bem isso, é desilusão e faz a gente sofrer. Cachorra bandida, esse nosso amor foi sua ilusão, você só brincou com o meu coração. Segue o seu rumo, sai da minha vida, não te quero mais. Cachorra bandida, esse nosso amor foi sua ilusão, você só brincou com o meu coração. Segue o seu rumo, sai da minha vida, não te quero mais. Cachorra bandida, esse nosso amor foi sua ilusão, você só brincou com o meu coração. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ô, Siqueira Martins. O César e Fernando. Tudo bem? Bom, a primeira vez que você vem em nosso programa, tudo bem? Exatamente, a primeira vez, agradecendo a oportunidade, tá juntinho aqui com vocês, é que o louco aqui no fogão da roça, bom demais, daqui a pouco eu tô bem pra almoçar hoje. Ah, você vai almoçar e vocês vão cantar também, né? Com certeza, nós vamos tá fazendo uma moda aí pra esse povo maravilhoso aí do seu programa, né? Exato. E fazer esse povo dançar que é o que eles mais gostam, é isso aí. Com o meu dançar, é uma combinação perfeita, tudo perfeito. É só começar, é só começar. É verdade. Ah, e vai muito bem. César e Fernando, como é que é o nome da moça lá de Cabelucu? Zuila, nossa assessora lá. Zuila. Zuila. Zuila, muito obrigado e felicidades a você. E também ao Gaúcho Marcelo, ao Edson, todo o pessoal lá, não é? São os nossos pais, são os nossos pais, eles, né? Mais pais do que pais, isso aí. Um abraço, Edson, um abraço, Marcelão, Pedrão, todo mundo. Marcelão, Pedrão e todos lá. Bom, eles voltam a cantar, outra música já. Eu te dei carinho, mas você não deu valor. Me dediquei, eu me entreguei a esse amor. Por algum tempo, eu sofri, não tive paz. E hoje sem você, percebo que sou bem mais. E você vem me pedindo pra voltar. Depois de tudo que me fez, melhor deixar pra lá. Não quero mais saber de indecisão. Vou dar um novo rumo pro meu coração. E você vem me pedindo pra voltar. Depois de tudo que me fez, melhor deixar pra lá. Não quero mais saber de indecisão. Vou dar um novo rumo pro meu coração. E agora você volta e me pede pra esquecer. Não vou sofrer de novo, eu não quero mais você. Eu quero festa, alegria e condição. Recuperar o tempo que eu perdi em suas mãos. E você vem me pedindo pra voltar. Depois de tudo que me fez, melhor deixar pra lá. Não quero mais saber de indecisão. Vou dar um novo rumo pro meu coração. E você vem me pedindo pra voltar. Depois de tudo que me pedindo pra voltar. Não quero mais saber de indecisão. Vou dar um novo rumo pro meu coração. Eita, nós! Na porta do rancho, curtindo a boa música sertaneja com César e Fernando. Está cumprida a nossa promessa. Boa dupla, hein? Promete sucesso pra vocês. Há quanto tempo existe a dupla? Um ano já. Estamos há um ano. Um ano só. Estão jovens ainda. Não tão tanto quanto eu, mas tudo bem. Chegamos lá. Ah, se Deus quiser. Muito obrigado por vir à presença. Deus abençoe vocês. Sucesso. E quando quiser, volta. Com certeza. São portadores do nosso abraço ao pessoal lá do Rancho do Gaúcho. Está bom? Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. E nós também voltamos daqui a pouquinho. Você não muda de sintonia. Aqui é o endereço da alegria e da boa música sertaneja. Onde quer que você esteja, vem pra cá. RIC TV Rede Record. Programação de primeira. Já voltamos. RIC TV Record. 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 RIC TV Record.